Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos falar sobre o lançamento do novo Kicks Turbinado, que deve chegar em 2025. Muito bem pessoal, antes de começar eu quero convidar você para participar de um sorteio top que eu estou fazendo aqui no nosso canal, gente. Nós estamos sorteando uma Hilux raridade que é difícil de você achar para comprar. Eu estou sorteando uma Hilux 2015 na versão SR com tração 4x4, câmbio automático e motor 3.0 turbo diesel com 171 cavalos de força. Uma das picapes mais desejadas pelos picateiros do Brasil. Está aí um ótimo exemplar em estado raro para você participar e ganhar essa Hilux no sorteio. Beleza Edilson, como eu faço para ganhar essa Hilux no sorteio? Eu vou deixar o link do sorteio aqui na descrição e também no primeiro comentário. Vai lá e participe. Abra o link, tem várias promoções lá, tá gente? Tem promoção de 2 bilhetes, 4 bilhetes, 10 bilhetes e assim por diante. Então aproveite e participe. Faça o seu cadastro, vai até a parte que tem um botão escrito reservar. Após você preencher todo o cadastro e clicar em reservar, vai aparecer o QR Code para você participar do nosso sorteio, beleza? Vai seguindo o cadastro até você chegar onde está escrito assim um botão azul reservar. Reserve. Aí depois aparece ali o QR Code para você participar e o QR Code está em nome da minha esposa, tá? Que ela está coordenando a minha parte financeira e a chave Pix do QR Code é o e-mail dela, tá? Bom, meus amigos, senhoras e senhores, a Nissan fez uma reunião com o presidente da República agora e divulgou o investimento aqui no Brasil de 2,8 bilhões de reais para a produção da nova geração do Kix e de um outro SUV. Quem trouxe essa notícia é o presidente japonês da Nissan Global. Esse investimento ficará na fábrica da Nissan, no Rio de Janeiro, na cidade de Resende. E o presidente, galera, fez questão de divulgar que o novo Nissan Kix sairá de um motor aspirado para um motor turbinado. Meus amigos, me perdoem que eu ainda estou rouco, eu estava no futebol do meu filho no final de semana e eu ainda estou rouco por conta de ser um torcedor agitado. Mas vamos embora que a semana é quente e a notícia aqui da Nissan é muito boa para o Brasil, para quem possui o Nissan Kix e é fã desse veículo. Afinal, esse SUV vende muito bem aqui no Brasil, tá pessoal? A participação dele no mercado aqui já está de bom tamanho, segundo o presidente da Nissan, em outras palavras. Só que ele esqueceu que ele vai atualizar esse SUV e ele vai vender muito mais após a sua atualização com essa nova geração. E além de um novo design interessante, bem futurista, o que vai chamar bastante atenção de novos clientes para a geração 2025 do novo Nissan Kix é o novo motor turbo que vem por aí. Mas antes de falar da motorização, eu trago aqui uma projeção que dá uma ideia de como será o design do novo Nissan Kix 2025, que foi projetada pelo nosso amigo Kleber Silva do Car Design. O Instagram dele está aqui na descrição, tá gente? Ele faz um belíssimo trabalho e também ele é parceiro aqui do nosso canal, né? Ele apoia o nosso trabalho dando essa participação aí, fazendo os projetos aí e a gente usa a projeção dele. Então eu lhe convido você que gosta do meu trabalho, vai lá e segue ele também no Instagram, tá? Porque ele é parceiro aqui do canal. Um abraço aí também para a cidade de Sorocaba. Bom gente, de antemão já posso dizer pra vocês que o novo Nissan Kix 2025 terá um design bem futurista. Na dianteira uma grade frontal harmoniosa aberta, com os faróis mais abaixo próximo ao para-choque e a luz de condução de urna tracejada próximo ao capô. Pelos testes que estão rodando por aí, pessoal, ele deve mudar pouca coisa de tamanho, tá? Inclusive eu trago aqui um flagra aí do meu irmão que estava passando na rodovia aqui em Curitiba, o Nilson Santos, e flagrou pra nós aí pelo menos a traseira do Kix rodando em testes. Mas o que dá para notar nitidamente é que na traseira ele terá um caimento mais agressivo, né? Estilo Coupé, um SUV barra Coupé. A tendência é que o novo Nissan Kix fique mais esportivo do que a versão atual, ou seja, dentro do seu design, incluindo também acessórios como rack de teto, spoiler com desenho mais esportivo na tampa do porta-malas, rodas bem desenhadas e antena em estilo barbatana de tubarão. O novo SUV nipônico deverá ter lantero nas traseiras com assinatura em LED, pois está faltando, né? É necessário, né? Para esse SUV. E com certeza, gente, ele deve seguir a tendência de design da Nissan na traseira, ganhando novas lanternas que tem um desenho que percorre por toda a tampa do porta-malas, deixando ele mais esportivo, né? Essa é a linha de raciocínio que eu disse aqui. E agora até que enfim, vamos falar sobre a motorização. Tem muita gente dando pitaco por aí, pessoal, mas eu tenho aqui uma direção minha, tá? E graças a Deus a gente vem acertando sempre aqui, né? Vamos lá. Então, a Nissan divulgou que vai fazer a nova geração do Kicks aqui no Brasil e também fará um novo SUV inédito junto com o Kicks para ser lançado até 2025. Então, o Kicks deverá ser lançado em 2025, segundo o presidente que trouxe essa notícia aqui no Brasil. E junto com o lançamento do Kicks, também teremos um novo SUV. Eu já posso até adiantar para vocês que será um novo SUV compacto. E segundo o presidente da marca japonesa, também disse que o novo motor que pertencerá à nova geração do Kicks, um motor turbo, será um motor inédito. Bom, será inédito para a marca Nissan aqui no Brasil, tá? Que ainda não usou essa motorização. Mas a Renault já usa esse motor. Inclusive, o do SUV compacto nós também já conhecemos, que será 1.0 recém-apresentado, né? Mostrado aí pelo SUV Renault Cádia. E tem mais um detalhe aqui que eu não posso deixar esquecer, pessoal, que é o seguinte. Segundo o presidente da Nissan, esses 2.8 bilhões de reais serão investidos na fábrica para que ela esporte também esses dois modelos para toda a América Latina. Isso é legal, hein? Trabalho para os nossos amigos cariocas. E na minha estimativa aqui, pessoal, o motor inédito que a Nissan lançará junto com o Kicks é 1.3 turbo com quatro cilindros, que já está de bom tamanho para esse SUV. E esse motor, ele já pertence à Renault, né? Já foi lançado pela Renault, primeiramente no Captor, logo após na picape Oroch e também no SUV Duster. E um grande detalhe é que até hoje a Nissan ainda não usou esse motor. Para amar que esse motor ainda é inédito, né? Eles não usaram ainda. Quem usou esse motor já? A francesa Renault e a alemã Mercedes, que são parceira, né? Essas três aí são parceiras ainda em seus projetos. Bora lá então falar sobre essa motorização. Se for esse motor, pessoal, está perfeito, está até o momento, esse motor está saindo muito bem. Eu venho falando aqui, dando feedbacks dessa motorização. Ele é um motor dianteiro transversal com quatro cilindros em linha 1.3 turbo com injeção direta, com duplo comando de válvulas no cabeçote com acionamento por corrente. E ele tem uma potência máxima de 170 cavalos de força com etanol e com gasolina de 162 a 5.500 rpm. O torque máximo com gasolina ou etanol é de 27,5 kgfm a 1.600 rotações. Chega bem cedo o torque, né? O câmbio é automático CVT com simulação de oito marchas. E o que eu entendo aqui, pessoal, que foi descartado a tecnologia e-power para o Nissan Kicks, tá? Que seria um veículo híbrido excelente do Kicks aí para até fazer longas viagens. Só que essa tecnologia ficaria muito caro para o SUV aqui no Brasil e a versão turbo vai se sair melhor com custo-benefício, né? Até entregando um preço mais interessante para o consumidor. Agora, para finalizar aqui com vocês, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre o interior da nova geração do Kicks. Ele deverá ter uma central multimídia com design flutuante no interior diferente dessa atual aí que é embutida, né? A tela deverá ser maior, chegando até mais ou menos umas 10 polegadas com compartilhamento sem fio para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Afinal, o interior parecerá bastante com o novo Nissan X-Trail que deverá ser lançado no Brasil, que eu já trouxe o vídeo aqui para vocês, né? O painel de instrumentos deverá ser exatamente igual da picape Nissan Frontier com a tela de 7 polegadas no centro, volante multifuncional com design esportivo, carregamento de smartphone sem fio por indução e muitas tecnologias no interior da nova geração. Então é isso aí, minha gente, a nova geração do Nissan Kicks vai evoluir. E se você ainda não copiou, eu vou repetir para você aqui, ele será lançado no Brasil em 2025. Beleza, meus amigos? E o outro SUV compacto que também será lançado, Edilson? É tema para outro vídeo, pessoal. Nós vamos falar dele em outro vídeo. Então é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever. Gostou do meu vídeo? Deixa aquele joinha. Ah, e não se esqueça de participar do nosso sorteio, tá bom? Galera, eu fico por aqui. Agradeço a sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nós todos. Bye, bye. Tchau, tchau. Até logo. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau.